Oiê, eu sou a Jemma Lou, que come o seu... Bom, eu sou uma drag queen streamer e às vezes metida youtuber e influencer. E eu faço de tudo um pouco, atuar, dançar, cantar, entrevistar, aquela palhaçada toda. Não prometo que eu entrego 100%, mas eu tento, viu? E aqui no meu canal eu tento trazer diversão e entretenimento para os seus dias ficarem mais leves. Às vezes eu passo um tempinho sem postar, mas eu prometo que eu sempre volto. Posso não entregar jogabilidade, mas com certeza servimos, beleza e entretenimento de milhões. Então para não perder mais nenhum vídeo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações e seja muito bem-vinte. Tchau!